Bom dia, acordei com essa chuva, meu Deus, né? Isso não é uma chuva, é o fim do mundo, isso vai... Isso é só o começo do fim do mundo, meu Deus, meu cabelo. Tipo, o fim do mundo tá chegando cada vez mais, isso aqui é só o começo. O quê? Que filme? Sério? Hoje vai ter via main. Tá com medo, né? Tá com medo. Não, não tinha fó, você quer que pareça com a sua mão? Hoje vai ter via main. Que mais a menina no seu vlog? As pessoas pensam que ela não existe mais, o bebê existe sim, olha que coisa fofa eu sou. Tô tremendo por causa da chuva, ela sempre treme. Aí às vezes, muitas vezes, ela vem pra cá. Mas ela costuma ficar mais com a Tia Bruna, não sei porquê. Mas... Aí eu fico fazendo carinho. Entendeu? Mas a Tia Bruna acabou de me falar que tá passando de beat movie na TV. Então... Lili, por favor. Para de tremer. Não, não para de tremer. Quer dizer, para de tremer, mas... Isso é o tempo. Tá bem? Você quer sair um pouco do colo? Quer? Oh, meu Deus. O que é isso? Isso vai ficar tudo bem, mamãe. Deixa eu ir pra chata. Tá, deixa eu ligar a TV e vou colocar na TV a cabo depois de um certo período do tempo. Que eu quase nunca coloco. É meio triste. Hoje tem via e-mail. Pode ou não pode ter uma apresentação do Blackpink? Pode ou pode não ter uma apresentação da Selena? Estou com esperança, sim, mas estou com medo demais. Também do que iria ser essa apresentação. Eu tenho medo de tudo. Enfim, eu vou ligar aqui a TV. Ai, cara, não venha. Vou chegar logo, pelo amor de Deus. Meu Deus, tem muito filme. Meu Deus, tu, 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 tu. Ó, meu Deus. Olha, putz, errascovisco e ratato. Ih, minha Deus. Caramba, caramba. Eu vou provavelmente ficar vendo TV até, tipo, final da tarde. Acabei de almoçar e eu descobri que eu vou ter que fazer um trabalho hoje. Descobri não, eu lembrei, né? Então, hoje, provavelmente, lá pra noite, bem lá pra noite, eu vou fazer esse trabalho. E amanhã já é segunda. É o seguinte, agora eu vou tomar um banho, porque vai ter VMA hoje à noite. Tô animada um pouco, mas tô também muito medo, mas... Vou tomar um banho, vou molhar o meu cabelo, porque ele tá muito ruim. E aí, depois, eu vou estar num estado bom pra poder começar a surtar e gritar e... Ai, tomei meu banho. Cabelo molhadinho, cheiroso, graças a Deus. Agora começou o VMA... Não, começou o tapete vermelho do VMA, então as pessoas que tão chegando, eu acho. Tão performando aí, tão dizendo as categorias e os indicados. Etc, etc, etc. Nossa, mas tá fraco, ó. Tá fraco, faltou tanta gente que eu esperava que fossem indicados. Tipo, Harry Styles, Dua Lipa, se não me engano, não foram indicados. Tipo, foram praticamente donos desse ano. Não foram praticamente donos, tá? Mas a Lady Gaga precisa vencer como artista do ano, se não eu nunca mais assisto MTV. Se a Lady Gaga não é nem a Compatilha do ano, eu pare de assistir MTV, ok? Tá aqui, gravado. Vamos ver. Acabou de chegar a comida, tô aqui no quarto do pai da Tia Bruna, a gente tá assistindo o VMA. O quê? Do pai da Tia Bruna, do meu pai. Não, do papai e da Tia Bruna. Tá passando, o BTS tá ganhando absolutamente tudo. É, a internet anunciaram artista do ano, né? É a última. Black Eyed Peas. Onde eu já escutei isso? Ariana Grande! Vai ganhar. Se aparecer o nome da Selena aí, eu surto. Não apareceu. Não, não. Quem é Dream Berman? Sofia Carson, tá? Anthony não sei o quê. Bibi Rexha. Eu acabei de assistir o VMA. Não vou poder não... Quer dizer, eu vou poder assistir MTV ainda porque a Lady Gaga ganhou como artista do ano. E também teve a performance do BTS, que foi muito boa. Também teve a performance da Lady Gaga com a Ariana Grande, que foi muito boa. É, da Mindsaurus. Nossa, foi muito boa. Muito boa, muito boa. É, referência em 2013. Muito bom, cara. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Achei, logicamente, meio fraca pelo fato de que não puderam, tipo, apresentar ao vivo, logicamente, pelo Covid, mas não tô reclamando, logicamente. Mas foi fraca também, sabe? Eu esperava que muita gente fosse indicada e não foram. Então, como eu estava falando, é... Eu nem lembro do que eu estava falando, na verdade. Mas agora, é... Eu tô vendo o Twitter pra ver o que a galera achou da premiação. Então, todo mundo gostando. Mas tá todo mundo falando que a do ano que vem vai ser assim. Enfim, eu tô aqui a meia hora tentando excluir os negócios pra poder eu conseguir falar com vocês. Porque o meu celular, não sei o que tá acontecendo, porque ele tá muito cheio. Só que, tipo, não tem nada no meu WhatsApp que pese. Tá dizendo que o mais pesado é o WhatsApp, não tem nada. E o Fotos tá, tipo, com muita pouca foto. Então, eu não tô entendendo. Meu celular tá todo bugado, ele tá meio doido. Mas, enfim, é... Ele é o meu filhinho, então temos que aceitar do jeito que ele é. Mas agora eu tô conseguindo gravar por um bom tempo, é um bom sinal. Então, eu vou... Escolar meu dente e fazer o negócio, o processo que eu sempre faço antes de dormir, passando esse negócio. Da Nivea. E... Passando álcool em gel. Eu peguei esse negócio de toda noite escovar o meu dente, lavar meu rosto com aquele sabonete, passar isso. E... Passar álcool em gel. Só assim eu consigo dormir. Ontem eu tinha dormido e eu tinha pensado que eu não tinha feito tudo isso. Eu fiquei super agoniada. Tive que voltar e lavar meu rosto e passar álcool em gel. Bom, né? É um vício. É um vício. Mas... É um vício que deixa minha pele bonita. Pensando bem. Com uma dor na costa. Desde, tipo, de manhã. Quando eu acordei. Muito forte. Eu bati meu cotovelo ontem. É... Sei lá. Ali no quarto. E eu bati de novo ele hoje. No vídeo do banheiro. É a vida. É o mesmo cotovelo. Olha que doido. Quem falou isso? Então vamos acabar o dente. Boa noite, galera. Cara, hoje faltou luz de manhã, de tarde. Quer dizer... De novo. Tipo, ontem tinha faltado luz. De madrugada. E hoje faltou de tarde de novo. Esse prédio já faltou mais luzes mais vezes do que os meus 5 anos. 5 anos não. Quantos anos? 8 anos no outro. É que falta muita luz. Principalmente noite. Enfim. Como vocês. É... Talvez amanhã eu faça uma rotina também. Porque eu tô tentando... Vou tentar ser mais produtiva essa semana. Tipo, estabelecer uma rotina pra eu tentar seguir a semana inteira. Porque minhas aulas voltam dia 12 ou dia 14. Não lembro. Então preciso voltar. Ir voltando aos poucos da minha rotina. E é. Digam lá no meu Instagram. É... Quando é que volta as aulas de vocês. Que eu quero saber como é que vocês estão se organizando também. Ou se vocês não estão se organizando. Também pode me inspirar um pouco. É... É isso. Até amanhã. Tchau. Não ficou parecido. Mas é a vida. Ok? 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 Obrigado.